Olá, queridos! É com muito prazer que a gente apresenta mais um programa temático. O nosso novo programa se chama Aplica Enem. No programa, de acordo com este nome tão sugestivo, nós vamos tratar os principais assuntos concernentes ao Exame Nacional do Ensino Médio em 2020. E para começar, nós vamos falar sobre redação e como um tema pode surgir nesta redação no nosso Enem 2020. Para debatermos o tema de estreia, nós temos a querida professora Érica Prias, da equipe de Códigos e Linguagens aqui do Colégio Curso de Aplicação Taquara. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada, Chico. Obrigada pelo convite. Um beijo pessoal. É um prazer. Temos também o queridíssimo professor Rômulo Bolivar. O professor Rômulo também faz parte da nossa equipe de Códigos e Linguagens aqui do Colégio Aplicação Taquara. Obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo a palavra com vocês. O prazer é todo nosso. No programa de hoje, nós vamos falar sobre redação. E o tema é violência nas escolas brasileiras. Para falar desse tema, pensar um pouquinho sobre isso, vamos começar olhando para as causas. As possíveis causas dessa violência aqui nas escolas do nosso país. Professora Érica, quais seriam essas principais causas? Então, eu creio que uma das principais causas, além da gente ter que conhecer como que é a vida desse aluno, falando da questão da violência do aluno, dentro da sala de aula, com os colegas, com os professores, visto que o Brasil está entre os top 3 no ranking mundial de violência nas escolas, eu creio que a escola acaba perdendo também a função socializadora que ela tem. Porque a gente está lá para procurar ensinar português, redação, matemática, mas também, quando a gente já faz aula, a gente já não passa também a importância da afetividade, a importância da empatia com os alunos, com os profissionais. E creio que alguns motivos em casa, a gente tem que conhecer esse aluno, como é que é a vida dele em casa, como que, se ele tem a família, o círculo familiar, pai, mãe, irmão, bem estruturado na questão de poder dialogar, de poder conversar, de ser tudo bem definido. Enfim, acho que são várias entradas em que a gente pode entrar em questão, né, sobre a violência da violência. A gente precisa entender que, por exemplo, no Brasil, em se tratando da violência nas escolas, 91% de gestores escolares e professores relatam, isso é estatística de pesquisa feita e publicada nos principais jornais do país, relatam que já ouviram falar ou presenciaram casos de violência. 80% dos alunos trazem o mesmo relato. E isso deriva de quê? Entre outras coisas, vem também de uma certa permissividade, no grupo familiar, como ela disse, em alguns contextos escolares, da questão do bullying. Porque algumas pessoas enxergam como brincadeira, só que, na verdade, é um tipo de brincadeira para uns que serve de gatilho para problemas bem mais sérios em determinados contextos. Então, a tolerância com relação ao bullying, a falta de presença, por exemplo, aí eu vou falar de profissionais da escola pública, onde eu atuo também, a falta da ausência dos profissionais naquele momento, porque, se você entra numa instituição particular, via de regra, você tem a figura do porteiro, você tem a figura do servente, você tem profissionais da limpeza circulando, você tem uma comunidade de funcionários que estaria presente de forma mais ostensiva. O que não significa que a violência não ocorra nas escolas particulares, também ocorre e é preocupante. Só que, em algumas escolas do Estado, às vezes, você não tem nem um corteiro, você não tem quem tome conta, muitas vezes, do corredor. As crianças se veem muito sem ninguém por elas, né? Tem cuidado, desde a entrada, como você falou, até a sala de aula. Eu dou aula numa escola do Estado, por exemplo, em que você tem os profissionais da limpeza, tem a direção, mas você não tem um profissional do portão que fique responsável. Olha só como é importante. Então, a gente, às vezes, fica com medo, porque é num território tradicionalmente dominado por milícia, em Rio das Pedras, e a gente não tem, às vezes, o controle de quem entra e de quem sai da escola. Exatamente, se vê quem é, né? Exatamente, a pessoa que entra e quem sai. Depois de vermos algumas causas, vamos agora pensar nas consequências. O que começa a acontecer a partir do momento que a violência se instaura no ambiente escolar? Meu amigo Rômulo, como a gente pode perceber as principais consequências desse processo? Então, a primeira, e muito importante, é a defasagem em relação ao conteúdo. Porque, uma vez que o aluno vai para a escola e ele não se sente mais seguro naquele ambiente escolar, a prioridade dele deixa de ser a de receber algum tipo de conteúdo e transmitir também a troca com seus colegas e passa a ser a autoproteção. Esse deslocamento de finalidade, ele é muito nocivo para a relação de ensino e aprendizagem. Em segundo lugar, o gasto do Estado também, que se mobilizando para resolver esse problema, é grande. E, muitas vezes, se for uma questão mais emergencial, como, por exemplo, há um tiroteio numa escola, alguma questão parecida, você tem todo um grupo de equipe que é deslocado para lá e, eventualmente, pode desproteger uma outra região da cidade. Então, o desinquilíbrio pontual nas campanhas de proteção da cidade, o aumento do número de verba gasta pelo Estado, além da questão da aprendizagem, são três pontos que eu gostaria de citar. E também, a gente pode observar também, como o Romulo falou da defasagem do conteúdo, a gente também pode falar da evasão escolar, um dos motivos de evasão escolar, porque se a criança não encontra um ambiente harmonioso, que ela possa aprender, discutir com os colegas, ter a troca, ela pode começar a questionar do porquê, ela continuar comparecendo, enfim. E também a questão do profissional, do abalo do profissional, porque, assim como tem a defasagem do conteúdo, a defasagem do aluno na escola, o professor, naquele ambiente, ele pode ficar inseguro. E aí a gente vê alguns colegas cumprindo licença psicológica, porque realmente precisam, dependendo do que aconteceu naquele ambiente, não só o conteúdo, mas, enfim, todo o comprometimento do profissional também fica. É uma questão cíclica, porque muitas vezes o aluno, o estudante, sofre aquela violência no lar, aí ele reproduz aquela violência na escola, aquela violência na escola contamina os outros, aí os colegas e os profissionais passam a reproduzir violências em suas casas, e aí cada pessoa vai levar para o seu local de trabalho, é um movimento em cadeia, que precisa ser estudado para que seja atenuado. O maravilhoso profeta gentileza diria que gentileza gera gentileza. E a gente percebe que a violência também acaba gerando mais violência. Não é verdade, João? Exatamente. E aí, como a gente pode mudar esse quadro? Diante da resolução do problema, diante da execução dessa violência, nós precisamos caminhar para uma possível atitude, uma medida que vai modificar esse quadro de violência na escola. Quais seriam as principais medidas, Erika? O que seria possível fazer para que isso mudasse? Eu criei que um ambiente em que o aluno se sinta confortável primeiramente, colabora muito, trabalhando as habilidades emocionais, como a gente faz aqui no nosso colégio, atividades que coloquem o aluno como o pensador, o protagonista. Eu acho que isso tem muito a contribuir para não desencadear. O Erika, essa questão do protagonismo estudantil é importantíssima, porque o aluno ocupado, envolvido em uma aprendizagem com significância, ele diminui o tempo ocioso, que acaba gerando indisciplina e uma possível violência. Um aluno engajado, ele não vai ter tempo de ficar cometendo bullying com ninguém. E fora que vai ser um momento muito mais produtivo, ele vai acrescentar muito mais, não só para ele, mas para todo o grupo, todos os colegas. Eu acho que... Pensar o ambiente escolar como um todo é muito importante para resolver a questão da violência na escola. Concorda, professor Romulo? Concordo, sim. E também pensar na nossa situação no Brasil como algo que tem características típicas dessa violência no Brasil. Muito se comenta, quando a ONU vai produzir um texto sobre esse tema, a questão ou o contexto desenvolvido nos Estados Unidos. Enquanto no Brasil, a gente tem, por exemplo, nas escolas públicas, uma das causas da violência e proliferação do bullying é a ausência de funcionários nas escolas públicas, porque, por exemplo, se nós entrarmos aqui na particular, você tem, na nossa escola, você tem o profissional da portaria, você tem vários profissionais de limpeza circulando, você tem profissional que olha cada corredor, você tem coordenação, você tem... Eu dou aula também numa escola pública, é que você tem profissionais da limpeza, você tem direção e adjunto, e professores. Você, quer dizer, fica no centro de rio das pedras, a gente não tem nenhum acesso completo, mal controle completo de quem entra e quem sai da escola. Então, como é que se controla a violência desse jeito? Aí é outro contexto. Nos Estados Unidos, a gente já tem uma outra pegada. Nos Estados Unidos, a questão da facilidade de acesso que muitos jovens têm a arma por lá. E aí, não estou aqui dizendo que o acesso à arma é a causa única, mas é um dos fatores que se destacam como motivação ou como contexto para que haja essa violência escolar. Então, eu pensaria, para o Brasil, por exemplo, em políticas de atenção ao estudante que se estendesse também aos pais. Então, por exemplo, a questão de você ter com obrigatoriedade a presença de psicólogos nas escolas públicas e particulares com atendimento estendido aos pais, no sentido de se tentar antecipar algum tipo de diagnóstico nesse sentido, essa seria, para mim, uma medida bastante preventiva. E é uma soma, na verdade. Porque, assim, o aluno tendo acesso a psicólogos na escola e sendo ofertado também aos pais, é a garantia de uma continuidade de trabalho. Com o filho, nada adianta ele ter esse acompanhamento na escola e aí chegar em casa e não ficar de nada do que ter conversado. E só lembrando também que, no caso da redação, quando as crianças vão escrever, eles gostam muito de fazer essa comparação que você falou mesmo com os Estados Unidos. Só lembrando que, quando a gente vai produzir um texto, a gente precisa se preocupar em comparar em condições iguais. Prestar atenção no que vai escrever, no que vai colocar no papel, para comparar, para ver se realmente, para não ficar uma comparação descabida, inválida. Com certeza. A gente está aqui, então, num debate tão maravilhoso, falando sobre esse tema. Pena que o nosso tempo já está acabando e eu sei que você vai ficar com um gostinho de quero mais. Hoje, no programa Aplica Enem, falamos sobre redação. E, em relação à redação, trabalhamos um pouquinho com o tema A Violência nas Escolas Brasileiras. Sobre esse tema, a gente citou algumas causas, algumas consequências e encerramos compartilhando algumas propostas, algumas medidas cabíveis para atenuar todo esse processo. A gente encerra o nosso programa de hoje agradecendo muitíssimo a querida professora Erika Frias e ao querido professor Romulo Bolivar. Você não pode esquecer, a sua aprovação exige aplicação.